Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Gabriela expulsa Mirella do Grêmio. Confiram a seguir. Mirella e Gabriela discutem Gabriela expulsa Mirella do Grêmio. Em seguida, elas vão discutir com Gloria e Elô sobre a situação do Grêmio. Ruth vai até a sala de aula dos adolescentes para contar que haverá uma nova eleição do Grêmio, dizendo que os alunos podem montar novas chapas e se inscreverem. Luca Tuber, Gabriela e Brenda vão até a padaria e humilham Mirella. Mirella pensa em Luca Tuber e fica confusa. Walt Disney procura Nancy na casa de Luísa e Elô manda embora. Bento se sente confiante para fazer a prova. Durval encontra Jefferson na padaria e pergunta por que ele não foi fazer a prova. Vinícius se sente nervoso e conta com o apoio de seu pai antes de entrar na sala e realizar a prova final de admissão. Poliana visita-se em Openleton e conta sobre a perseguição que Luísa está sofrendo. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!